De boa! Quando te vejo desperta um desejo Matado no fundo do meu coração Pico louco na lança de um beijo Pico partindo na contramão Quando te vejo desperta um desejo Matado no fundo do meu coração Pico louco na lança de um beijo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Eu quero te amar, entregar ao prazer Adorecendo os seus braços até o dia amanhecer Eu quero te amar, entregar ao prazer Adorecendo os seus braços até o dia amanhecer Cantando uma canção de amor Te darei o perfume do luar Torce comigo o brilho das estrelas, meu bem E o mundo inteiro... Vamos, Mari! Cantando uma canção de amor Te darei o perfume do luar Torce comigo o brilho das estrelas, meu bem Vai, vem, vem, vem! Eu quero te amar, entregar ao prazer Adorecendo os seus braços até o dia amanhecer Eu quero te amar, entregar ao prazer Oh, 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 oh A dança dos seus braços até o dia